Olá, muito bom dia, uma ótima terça-feira para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Produtor, começando aqui ao vivo para você pela programação do Canal do Boi. Muito bom ter você na nossa programação. No programa de hoje nós vamos falar sobre exportações. A China ampliou os embargos a frigoríficos brasileiros e suspendeu as importações de mais duas unidades de carne suína do Brasil. Nós vamos destacar também a nossa agenda de eventos. Começa hoje e segue até o dia 17, mais uma edição do De Olho na Fazenda, o De Olho na Fazenda Prata Agropecuária, que vai trazer uma oferta especial para você de touros e nelore da raça Brahma. E ainda hoje tem a movimentação do mercado financeiro e os detalhes ao vivo com o leilão de hoje à noite, que é transmitido aqui pelo Canal do Boi. É o Machos e Fêmeas Nelore e Cruzamento Industrial do Agronegócio, uma realização da Leilossu. Daqui a pouco tem participação ao vivo lá de Bataguaçu, para que você tenha todas as informações sobre mais esta grande realização, mais este grande negócio que o Canal do Boi disponibiliza para você. E tem muito mais, agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Roda pra molhar, tira leite no curral. Arrei o cavalo, tem gado pra campear. Sete horas, seis minutos e a China suspendeu as importações de mais duas unidades processadoras de carne suína do Brasil, pertencentes à JBS e à BRF Alimentos. A alegação é mais uma vez a preocupação com o coronavírus. Vamos até Brasília saber mais informações sobre este assunto. O Ministério da Agricultura já foi informado da decisão das autoridades sanitárias da China. Agora, são seis frigoríficos impedidos de exportar para a China, em meio a precauções crescentes com os milhares de casos de covid-19. A doença é causada pelo novo coronavírus entre trabalhadores da indústria. A China suspendeu temporariamente as importações de uma unidade da BRF em Lajeado e de uma da JBS em Três Passos, ambas no estado do Rio Grande do Sul, segundo publicação no site da Administração Geral de Alfândega da China. A BRF informou que a fábrica de Lajeado é a primeira da companhia a ser suspensa desde o início do covid-19. A JBS já tem duas plantas suspensas. A publicação chinesa, que apenas identificou os frigoríficos, não dá motivo para a suspensão. A China é o maior comprador de carne suína, bovina e de frango do Brasil. Bom, e hoje a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, tem um leilão Machos e Fêmeas do Agronegócio aqui no Canal do Boi, um evento que conta com a realização da Leilo Sul. Esse remate vai ofertar machos e fêmeas nelore e também de cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Nós vamos agora até Bataguaçu, onde está meu amigo Daniel de Paula, que vai participar com a gente aqui do Bom Dia Produtor, para que você aí de casa possa ter mais informações sobre mais esta grande oportunidade de negócio. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo aqui no Bom Dia. Bom dia, Bom Dia Adriano e a todos os que acompanham o Bom Dia Produtor desta terça-feira. Chegou o dia do primeiro evento comercial desta, que é uma edição 100% virtual do Leilo Sul Agronegócios. Neste ano de 2020, não precisa nem explicar porquê, nós não teremos aqui no recinto da Leilo Sul, a beira da rodovia BR-267, que está recebendo ou tentando receber os primeiros raios de sol, você está vendo aí o movimento, aquela ali, a entrada do canto esquerdo, a entrada do recinto da Leilo Sul ali, quem vem de Campo Grande, ou de Nova Alvorada, de Nova Casa Verde, passa por aqui e vai em direção a São Paulo. Do outro lado, você daqui a pouquinho vai ver a tentativa do sol de nascer aqui nesta região belíssima do interior do Mato Grosso do Sul, que eu repito, leva ao estado de São Paulo, passando ali pelo rio Paraná, chegando naquele monte de presidente que tem na rodovia Raposo Tavares para frente. Mas não vai ter aqui nesse recinto aquela tenda maravilhosa com 3 mil metros quadrados de um recinto indoor montado pela Leilo Sul já há 11 anos e este ano não vai acontecer a presença dos parceiros, os estandes, a festa, a queima do alho, isso tudo está suspenso, claro, seguindo as recomendações das organizações internacionais de saúde, mas a saúde nossa vai ser daqui a pouco brindada, não está frio, está bem encoberto o tempo, afinal de contas agora já são 7 da manhã, mais 10 minutos pelo horário de Brasília e a gente aqui tem aí a tentativa do sol, ontem o dia ficou quente, mas encoberto, hoje também vai ser assim, amanhã está marcando até umas pancadinhas de chuva, mas nada disso vai tirar a força dessa genética produzida aqui na região, como a que está no leilão desta noite, viu Adriano? Machos e fêmeas, como você já falou, teremos garrotes, teremos novilhas, teremos bezerras, bezerros, tanto Nelore quanto Cruzamento Industrial, de uma região que é excelência em produção, com tecnologia, com uso de genética, de ferramentas que dão resultado no campo. E muita gente, claro, tem escala para entregar em frigoríficos esses produtos de altíssimo valor agregado, inclusive aproveitando o momento que a pecuária vive, o quilômetro 29 onde está o recinto da Leila Sul aqui, daqui 29 quilômetros já é o Rio Paraná, já é o estado do São Paulo. O caminhão aqui passa o dia inteiro para cima e para baixo. Enfim, a gente vai ter então, hoje, a disponibilidade de animais que criadores aqui da região se fizeram presentes para prestigiar não só o evento, não só o Marco Soriano e a equipe da Leila Sul, mas para beneficiar o mercado que merece esse tipo de produto, que é feito com genética produzida pelo Brasil inteiro, não apenas aqui na região de Bataguaçu. Por exemplo, o Leila Sogro Negócio, que sempre teve uma agenda muito concorrida de leilões, vai ter ainda dois eventos com distribuição desse tipo de genética que produz essa bezerrada, que transformou essa aqui na capital do Bezerro Precoce e do Cruzamento Industrial. Amanhã à noite, nós teremos um leilão extraordinário, mais uma edição do leilão Canxin Calabilu. Daqui a pouco sai lá de Capão Bonito, no interior de São Paulo, o meu amigo Luiz Adelar Schoyer trazendo com ele o Sandro Azevedo e toda a bagagem de um criatório que é pentacampeão nacional em criação de Canxin, desse sintético brasileiro que foi desenvolvido pela Embrapa. Lá atrás, na década de 70, ganhou com decoração de raça, homologação como raça e desde então vem mostrando toda a sua força. Imagine de um criatório que se tornou referência até internacional. O seu Luiz já vendeu bastante genética para países latinos e também na África e amanhã ele vai estar aqui com a gente para esse leilão Canxin Calabilu que vai ter 40 touros extremamente bem avaliados pelo GenePlus da Embrapa e ainda 25 novilhas, 10 delas estão prêmios também de genética superior, ou seja, dá para montar um rebanho no leilão do Canxin Calabilu amanhã à noite, a partir das 8 horas com transmissão do canal do Boi. E na quinta-feira, nosso último evento aqui dentro do Leilô Sul Agronegócios 2020, o Nelore Ouro Branco, isso mesmo. Fazendas Ouro Branco trazem a Torama Nelore, extremamente bem avaliada, chancelada pelo doutor Walter Domingues, que vai estar aqui dividindo a assessoria com o Guto Honório, da Guto Acessoria. Todos eles entregando de bandeja para o mercado um evento muito especial, essa Torama extremamente bem selecionada, conduzida pelo doutor Wellington Negri, que vai estar aqui com a gente também, e a equipe dele lá na fazenda, liderada pelo Caio, que também está vindo para cá. Uma das fazendas fica aqui pertinho, na Urilândia, e a gente já esteve lá várias vezes para captar detalhes que fazem deste um leilão extremamente aguardado por causa da qualidade da Torama Nelore, que o doutor Wellington Negri oferece, mais uma vez, dentro da grade de programação do Leilo Sul Agronegócios. Então, meu caro amigo Adriano Faleiros, o Leilo Sul Agronegócios é virtual, mas com uma qualidade que é real, você viu aí, todo mundo aqui se cuidando, não vai haver ninguém aqui nesse recinto, a não ser eu e os outros quatro integrantes da nossa equipe que está mostrando isso, com todos os nossos recursos, e claro, a equipe da Leilo Sul, que vai estar aqui com o seu escritório, cada um posicionado de um cantinho aqui do recinto, sem aglomeração, obviamente, todo mundo respeitando essa situação pandêmica que está causando algum desconforto em alguns, mas para nós, do água, que a gente não para nunca. Eu fiquei sabendo até que você estava com a Covid, é isso mesmo, meu amigo? Não brinca com esse trem, não, protege essa máscara aí. Eu estou aqui com álcool gel em todo lugar, já higienizaram o microfone aqui com álcool, eu achei até que era reflexo do bafo, mas não é não, é o álcool gel que está aqui no microfone, então nós estamos todo mundo protegido aqui, faça o mesmo, nada de ficar com Covid aí, viu? Valeu, Dani, graças a Deus, eram só suspeitas, o exame saiu ontem, negativo, graças a Deus, mas, rapaz, passei apertado esses dias, viu? Acho que só na suspeita aí já deixa a gente bem agoniado. Mas que bom que a qualidade se mantenha a mesma nesse novo normal aí, né? Dessa questão do isolamento, mas a qualidade da Leilo Sul sempre mantendo aí um padrão de excelência. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, meu amigo, um ótimo dia para você, sucesso aí. Um abraço do Soriano por mim, um abraço. Bom, e a gente vai agora para o primeiro intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor, lembrando a você que está aí na televisão já no 998-63001, para você participar com a gente aqui, mandando a sua mensagem de qualquer parte do Brasil, pode mandar foto, vídeo, texto, nossa de áudio, texto, do jeito que você quiser. O importante é você dar o seu recado aqui na programação do Canal do Boi, nesse espaço aberto que é todo seu, para você interagir com a gente aqui na programação. Já no próximo bloco, você vai conferir como o mercado de exportação fez para recuperar alguns investimentos durante a pandemia do coronavírus. São 7 horas e 15 minutos, eu volto em dois minutinhos. 7 horas e 18 minutos, já estamos de volta e a relação custo-benefício é muito importante para obter lucro na propriedade. Para que você tenha grandes resultados, a Kip International investe em tecnologia para desenvolver produtos de alto nível. Conheça agora o Kip Pro e o que ele pode proporcionar para você. Kip Pro pode ser usado em qualquer cultura na dosagem de 100ml. Você que já trabalha com pulverizadores de alta performance, aviação agrícola ou até mesmo pulverização aérea por drone, agora tem uma tecnologia de ponta ao seu dispor em uma dosagem pequena e com eficiência máxima. A busca pela redução no uso de defensivos agrícolas é intensa e aqui na Kip International nós temos o produto certo para você. O Kip Pro não só acelera o processo da fotossíntese, como também melhora a distribuição dos produtos e forma uma película protetora em toda a sua plantação. A ação é altamente eficaz na potencialização dos nutrientes e na geração de energia da planta. Fazemos parte de um novo mundo. São as novas ideias que irão revolucionar o seu plantio. É a saúde de sua plantação aos cuidados de nossas mãos. Bom, eu tenho que dar aquele recado para você que a produtora rural está se antecipando e realizando as suas cotações para a safra 2020 e 2021. A Kip International preparou condições e preços muito especiais para você sair na frente. Para você aproveitar, basta entrar em contato pelo telefone que está aí na tela. 16-376-10262, que é o telefone da central de atendimento da Kip, ou mandar sua mensagem para o e-mail vendas.kippro.com.br. Eles vão retornar para você o seu e-mail com uma contação imperdível. Vale muito a pena você aproveitar essa oportunidade. Não perca. Bom, o mercado de exportação mostrou uma boa forma de recuperar alguns investimentos, principalmente em momentos de cuidado com a Covid-19. No Rio Grande do Sul, o mercado de vinho vem se aquecendo com exportação para os países da Ásia. Mais detalhes com o nosso repórter no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Há algumas semanas nós falávamos sobre a carne angus, que está sendo exportada para a China. Mas a proteína animal brasileira não é o único produto a cair nas graças do mercado exterior. Um exemplo disso são os vinhos gaúchos, que vêm ganhando destaque no mercado asiático. Mais um exemplo disso é a vinícola Aurora, que aumentou em mais de 70% o seu volume de exportação para a Ásia. Para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei com a gerente de importação e exportação da vinícola, Rosana Pazzini, sobre o movimento de mercado e quais produtos eles destinam para esses países. Nós estamos investindo no mercado asiático há mais de três anos. Inclusive com pessoas da Aurora já trabalhando, participando em feiras. Então, sim, a gente esperava um grande aumento nas exportações para a Ásia esse ano. Nós conseguimos manter o nosso crescimento, manter o crescimento esperado e aumentar a quantidade de clientes dentro do país. Nós embarcamos vinhos tranquilos, vinhos espumantes, desde os moscatéis, branco e rosê, assim como o glute. E embarcamos suco de uva, um grande número de suco de uva aí nesse total, que é o suco de uva já conhecido pelo povo brasileiro, da Aurora, né? Assim como o suco de uva gaseificado que a gente lançou no passado. E o perfil de consumidor é aquele consumidor aberto a novas experiências, né? A degustar coisas diferentes, a degustar produtos diferentes, porque como o vinho brasileiro ainda não é tão conhecido lá fora, nós precisamos desse consumidor que esteja disposto a conhecer novos produtos. A Vinícola Aurora busca sua inserção no mercado asiático através das feiras que são realizadas por lá. Mesmo com um momento delicado, devido ao Covid-19, o mercado começa a apresentar uma nova recuperação. Então a gente tem participado de feiras nos últimos três anos na China, né? Esse ano, infelizmente, todas foram canceladas ou prorrogadas, mas as feiras têm uma total influência nesse resultado. A gente participa de feiras no norte, que é em Chengdu, no sul em Guangzhou, e em Xangai, que é mais no centro-leste da China. E é ali que a gente conhece os importadores, é aí que a gente apresenta o nosso produto para depois dar seguimento nas negociações. Então nós já estamos com pedidos de clientes da Europa, temos pedidos da Holanda, temos pedidos de Portugal, da Inglaterra. Já estamos também recebendo pedidos da América do Sul e América Central e do Norte. Então isso mostra que os países começam aos poucos a retomar. Embora a Ásia retornou antes, nós estamos já num total com 300 mil garrafas para embarcar entre junho e julho. Dessas 300 mil garrafas, dois terços ainda é para a Ásia, mas um terço vem desses outros continentes. Então isso mostra que o mundo está voltando devagar, mas sim está voltando a consumir e a fazer novos pedidos e movimentar as implantações. Com diversas iniciativas no exterior, a Vinícola Aurora demonstra a qualidade do produto brasileiro, buscando cativar não somente o público estrangeiro, mas também o brasileiro, que ainda não conhece os vinhos do Brasil. Todas as premiações internacionais que a gente recebe lá fora, agora a Vinícola mais premiada no exterior, juntamente com essas ações que a gente faz dentro e fora do país, de abertura de mercado, disposição da marca, disposição dos produtos nas feiras nacionais e internacionais, tudo isso mostra para o brasileiro, que ainda tem preconceito de vinho brasileiro, que o produto, que o vinho, que o espumante, que o suco brasileiro tem qualidade sim. Isso ajuda para que o nosso produto seja valorizado aqui no nosso mercado, então é muito orgulho que a gente diz que a gente vende ali fora, que é reconhecido lá fora e que sim o brasileiro está reconhecendo cada vez mais os produtos nacionais, cada vez mais o vinho brasileiro e o vinho da Vinícola Aurora. E aqui fica o nosso agradecimento a Rosana e a toda a equipe da Vinícola Aurora, que sempre se mostram muito disponíveis em nos disponibilizar as melhores informações possíveis. E a você que acompanha o nosso canal, fica o pedido, consuma os vinhos brasileiros. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo André. Bom, você vai conhecer agora o case de sucesso de um produtor que conquistou a qualidade desejada para seus animais ao apostar em um produto nutricional de qualidade. O resultado vem da Fazenda Alegre, que fica em Camapuã, aqui no norte de Mato Grosso do Sul, e quem nos mostra os detalhes é o repórter Vinícius Souza. Estamos no norte do Mato Grosso do Sul, município de Camapuã. E na zona rural, o nosso destino é a Fazenda Alegre. São mais de 20 anos de história com investimento aplicado na pecuária de corte. É de propriedade do Jefferson Eugênio Pinesso e da Estef Lima Pinesso. E a gente vem sempre melhorando, adubando os passos, como o pessoal é de agricultura. Então, tem uma visão de adubar passos, entendeu? É uma fazenda hoje que tem 1.100 hectares de passos. E nas águas a gente tem que trabalhar no mínimo com anotações de 7 mil bois e 8 mil bois. O foco da propriedade está na recria e engorda dos animais. O trabalho diário mostra a potência do campo em garantir que o alimento vai chegar ao consumidor final com qualidade. Nós botamos como meta comprar um animal em agosto, setembro, em torno de 7 arrobas, em meia, 8 arrobas. E esse animal, até maio, tem que virar um animal de 13 arrobas. E com mais de 90 dias, um animal de 20 arrobas. Ou seja, produzir 12 arrobas em menos de um ano a passo. E para garantir o sucesso de todo esse rebanho, a tecnologia se tornou uma grande aliada. A Adames Nutrição desenvolveu uma planilha para o pecuarista fazer o controle nutricional bem esperto. Alinhado com toda essa tecnologia que a fazenda vem investindo em parte de adubação, de suplementação, a gente do corpo técnico da Adames desenvolveu uma planilha para facilitar a vida no escritório. Onde todo dia o Leandro inclui os dados de alimentação do gado, o que foi fornecido no coxo, para que diariamente a gente possa analisar como está o consumo dos animais. E poder tomar decisões precisas, sem passar muito tempo e chegar só no final para saber o que realmente aconteceu. E no final de tudo isso, a gente consegue compilar esses dados e fazer o fechamento, tanto do pasto como do confinamento e ter dados zootécnicos e financeiros em mãos. A planilha tem como principal objetivo deixar orientação ao produtor sobre os investimentos do próximo ano e garantir que a alimentação será de qualidade. Dados divulgados pela Embrapa apontam que boa parte das pastagens no Brasil estão em algum estágio de degradação. E isso compromete o desempenho do rebanho. É justamente aí que se tem a importância da suplementação nutricional. A gente tem uma meta muito grande aqui nessa fazenda, que é de ganhar 12 arrobas em um ano. E para a gente conseguir chegar nisso, a gente não pode depender só do pasto. A gente tem que colocar o que falta no pasto no coxo do animal. E aqui a gente optou por um produto de baixo consumo. Esses animais estão consumindo de 350 a 450 gramas por dia de um proteinado, só que carregado de minerais, proteína e aditivos. Isso faz ele ter desempenhos aí perto da casa de um quilo. 950, 980 gramas por dia. A ideia é garantir que nesse período os animais ganhem o crescimento necessário. E o mais interessante é que eu quero terminar ele em confinamento. Então para eu conseguir que ele tenha um bom ganho de peso no confinamento, nessa fase da vida dele ele só pode crescer, que é o que está acontecendo. Ele continua parecendo costela, ele está só ganhando tamanho, né? Ele está ganhando, crescendo as pernas ou a caixa dele, para depois a gente encher no confinamento com ganho de peso satisfatório. Além disso, a proximidade entre a adames e a fazenda garantem sucesso no resultado. O diferencial é justamente esse, manter o bom relacionamento com as propriedades. O que a gente mais percebe é a velocidade de crescimento dos animais e também a docilidade desses animais. Eles ficam extremamente mansos, né? Eles começam a ter o ser humano como um aliado dele. E outra coisa muito importante também é que realmente a gente consegue fazer a fazenda dar o máximo que ela pode, de acordo com a suplementação que a gente escolhe. Quem cuida do manejo de perto aprova e diz que o resultado tem agradado. Não é mesmo, Anderson? É o ideal para nós, eu acredito que é isso aí. É uma suplementação de baixo consumo, né? E está um resultado muito bom. De Camapuã, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. Quero mandar um abraço para o Zé Eslima, para a Alice Bolfim e para o Samir Abugatas, que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Já mandaram a sua mensagem aqui. Obrigado, viu, pessoal? Um ótimo dia para vocês também. E se você não participou ainda, está na tela o 99863001 para você participar pelo WhatsApp ou também pelo Facebook. Hoje nós estamos ao vivo com a nossa programação lá na página do canal do Boi. Lembrando que estamos ao vivo também pelo nosso portal sba1.com e também pelo aplicativo SBA Play. Já no próximo bloco você vai conferir o início do De Olho na Fazenda Prata e Concórdia Agropecuária. Meu xará Adriano Edival, um dos maiores leiloeiros da América Latina, já está postos aqui para trazer todas as informações para você sobre mais essa grande oportunidade de negócio que você vai conferir a partir de hoje aqui na programação do Canal do Boi. Está aí na sua tela já alguns dos animais que serão oferecidos. Qualidade ao extremo, mais uma grande oportunidade para você fazer bons negócios acompanhando o Canal do Boi. São 7 horas e 30 minutos. Eu volto em dois minutinhos. Fica por aí. 7 horas e 32 minutos. Estamos de volta e está na hora de bons negócios por aqui. Está na hora do De Olho na Fazenda. Bom, começa hoje e segue até o dia 17 de julho, De Olho na Fazenda Prata Agropecuária, em vários horários aqui na programação do Canal do Boi. Uma oferta especialíssima de 60 touros Nelore Mocho, 30 touros Brahman Branco, 30 touros Brahman Vermelho, das Fazendas Concórdia e também Itacoaruçu, com realização da Capitaliza Leilões. E para falar desse remate, estou recebendo aqui no Estúdio B do Canal do Boi aqui, meu xará Adriano Edival, para dar continuidade. Na verdade, abrir esse trabalho, enciar esse trabalho hoje aqui, porque tem qualidade de sobra aí, tanto no Lenore quanto no Brahman. Xará, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia, Produtor. Bom dia a você, Xará. Bom dia aos amigos do Brasil que estão vendo o Canal do Boi hoje de manhã, nesta terça-feira. E, como você bem mencionou, os amigos terão a oportunidade de fazer o investimento em um Nelore na sua essência. Nelore Mocho e Brahma também, na sua essência. E aí eu quero aqui fazer menção ao Antônio Renato Prata. Ele não é um dos pioneiros, ele praticamente é a família Prata, é pioneira nesse trabalho de consolidação do Zebu. Tanto é verdade que receberam, não muito distante, um troféu da ABCZ pela consolidação do Zebu. Ele que é um dos fundadores dos Independentes, também de Barretos, que realiza a maior festa de peão da América Latina. Não é mais só uma festa, mas é um evento, um acontecimento. Mas não é só isso. Eu estou falando isso porque a família Prata também tem uma participação muito expressiva no Hospital de Câncer de Barretos, também, que fazem um trabalho extraordinário, um trabalho consolidado e que atende todo o Brasil. E aí eu quero chamar a atenção dos amigos, porque quando se fala de solidariedade, o agro, ele é top, está sempre em primeiro lugar, faz um trabalho muito interessante. A gente tem que parabenizar a todos do agro. Mas hoje nós vamos apresentar a você, a partir de agora, nós vamos apresentar animais que vão fazer a diferença no seu plantel. Contei um pedacinho só da história, para fazer menção, no decorrer dessa apresentação, não tem como nós separarmos a história do Zebu da família Prata. Não tem como separarmos a história da família Prata do evento que nós vamos realizar a partir de então. Esse de olho na fazenda, como os amigos já estão acostumados a acompanhar, nós apresentamos animais em preço fixo. Então hoje nós vamos apresentar no início da noite animais do preço fixo. Você terá a oportunidade de fazer os seus investimentos. Como eu disse, uma consolidação do Zebu. Às vezes você tem um Zebu aí que precisa dar um choque sanguíneo para aumentar a sua produtividade. E aí eu já quero abrir mais uma vez um parêntese para parabenizar a todos os criadores do Brasil que fazem um trabalho de melhoramento no Zebu excepcional. Tanto é verdade que a Índia está vindo buscar esta genética aqui. Por quê? Porque nós não paramos no tempo. A gente faz uma menção aqui, eu estou falando do início desse trabalho da família Prata de 1957, lá se vão 90 anos. Esse trabalho ele é evolutivo. Esse trabalho ele é incansável. Ele é sempre buscando o melhoramento a cada ano, a cada ciclo. E esse trabalho não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. E aí a gente vai fazer menção no decorrer da nossa apresentação de vários familiares, eu quero mencionar aqui, que fazem os trabalhos que estão sempre à frente do seu tempo. Mas antes disso, eu quero convidar os amigos para acompanhar a qualidade da mercadoria. Enquanto você vai vendo os todos, pode colocar na tela para mim o lote 1, por favor. O lote 1, eu quero começar mostrando e pode colocar na tela, para que os amigos possam acompanhar. Nós já começamos com o Nelore Mocho, um touro que vem pesado. Esse touro está à venda. Nós vamos vender a condição de pagamento. Nós temos uma condição de pagamento interessante também, que nós vamos passar para os amigos. Então, esse touro, ele é o síndico, ele é o filho do Ufeganistão. O Ufeganistão é o pai dele. E aí eu quero aqui, numa vaca Granito da Guaná. Agora aqui eu quero chamar a atenção dos amigos. Por exemplo, como eu contava e falava um pouco da história do Renato, falava um pouco da história dele, do Antônio Renato Prata, que foi um dos pioneiros, grandes criadores de Nelore Mocho e Brama também no Brasil, porque nós vamos mostrar alguns animais Brama, você vai ver daqui a pouco. E aí falar do Pratinha, como é conhecido, né? Ele é chamado dessa forma, que ele já começou o seu plantel, o seu criatório aí em 57, no ano de 1957. E ele foi fazendo um cruzamento através de absorção, né? Cruzamento absorvente, vaca de chifre, vaca padrão, das melhores linhagens também, através de inseminação artificial com todos os mochos da época. E aí ele foi seguindo, acompanhando os passos do seu irmão mais velho, que é o Gerson Prata, um dos fundadores da Remate, inclusive, da Lei Louieira Remate. Ele foi responsável por fundar, por dar início, a grossura deste touro, que aparece na tela aí, por dar início a esse trabalho, né? Então, depois ele levou o Nelore para a Argentina também, para alguns países da América do Sul. Então, esse é o trabalho, ao cumprimento dele, esse é um trabalho de vanguarda muito interessante. E aí eu quero aqui chamar a atenção dos amigos, porque dentre os principais produtores do plantel da ARP estão Mahanadi, grande campeão nas exposições de Presidente Prudente, Uberab, 1985, Astro 2L, que é filho do Zé Fechabdala, Patrimônio 2L, top 0,1%, um dos principais reprodutores do rebanho. Aí, já trazendo mais para a atualidade, em 2019, Pratinha teve o seu trabalho reconhecido e recebeu, já mencionei e falei aqui, do troféu 100 anos da BCZ, né? Ele recebeu, na época, das mãos do presidente Arnaldo Manuel Souza Machado Borges, né? E o presidente até mencionou, no dia da entrega desse troféu, que a família, e ele também, né? Ele foi, contribuiu muito, significativamente, de forma muito significativa, para a consolidação do Zebu. Ele é agrônomo, Antônio Renato, só para você ter uma ideia, é agrônomo formado há 65 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Pratinha foi o primeiro, né? Como eu disse, ele foi um dos fundadores, e o primeiro presidente do Clube Os Independentes, que comanda a famosa Festa do Peão de Baiadeiro, em Barretos. Hoje, ele está com 90 anos, a continuidade do trabalho dele, do Antônio Renato Prato, do Pratinha, ela está sendo feita pela filha Renata Prata, juntamente com quatro filhos, e o seu marido, Henrico Volpon, nas propriedades de Concórdia, Taquaru Sul, no estado de São Paulo, e na Fazenda Belo Horizonte, no estado do Paraná. Por que eu estou te contando um pouco dessa história e você está vendo um reprodutor desse aí na tela? É porque assim, quando você fala da história, quando você fala do trabalho, você tem que mencionar, eu sempre digo o seguinte, um homem sem história, ele acaba sendo um homem meio que sem valor, né? Você tem que ter história, você tem que ter história para contar. Como é que conta a história? Como é que faz esse trabalho? Tem que contar essa história para que o Brasil possa acompanhar, para que o Brasil possa ver. Nós vamos vender esses animais até dia 17 de julho, nós estaremos à venda com preço fixo. Deixa eu mostrar mais um animal. O telefone, pode colocar o telefone na tela para mim aí? Aquele telefone que eu acabei de passar para vocês, o telefone da Capitaliza? Porque nós estamos realizando esse evento em parceria com a Capitaliza, né? É um evento que nós temos em parceria com a Capitaliza. Na verdade, é a Capitaliza e o SBA, o Canal do Boi, na parceria com as duas fazendas que nós estamos apresentando aí, a Fazenda Concórdia, a Fazenda Prata. Olha o trabalho e aí nós vamos mostrando hoje aqui, abrindo esse trabalho aqui, né? Você vai entrar em contato através do 6730-23-4400. Esse é o telefone da Capitaliza. Esses animais hoje, no decorrer do dia, eles estarão alocados também no site da Capitaliza. E essa venda, ela é permanente. Como assim permanente? Nós estamos mostrando... Pode colocar o lote 2 na tela para mim, por favor? Pode colocar o lote 2 também. Quero mostrar para que os amigos tenham uma ideia do que nós vamos apresentar. Esse é o lote 2. Pode colocar na tela para mim também, por favor, lote 3. Pode ir mostrando o lote 3. Eu quero mostrar o máximo de animais possíveis para que o lote 4, pode colocar na tela também, por favor, lote 4. Por que que eu quero chamar a atenção? Nós temos animais nelório mocho, nós temos animais brama, o brama cinza e o brama, o prateado, né? E o brama vermelho também. Quem quer comprar a brama vermelho da origem, pode ficar à vontade para fazer os seus investimentos. Esse telefone é para você manter contato através do 67 30 23 4400, né? Então nós vamos vender esses animais em uma condição muito favorável. Nós temos frete, nós temos frete. O pagamento nós vamos trabalhar em 24 parcelas. Nós vamos trabalhar em 24 parcelas, né? Em 24 parcelinhas que nós vamos vender esses animais. Então nós temos uma condição de pagamento facilitado. Nós temos um frete facilitado sob consulta. Como é que é esse frete? Nós vamos atender o Brasil inteiro. Não é por causa de frete que nós não vamos fechar negócio. Lote 4, pode colocar o 5 na tela para mim, por favor. Não é por causa de frete que nós não vamos fechar negócio. Então nós temos... Bonito esse garrote aí, gostei demais dele, viu? Então nós temos... Olha o que é costela nesse garrote, o que é posterior. Essa é uma carcaça muito moderna. Essa é uma carcaça muito moderna. Em 24 vezes, né? Então nós vamos atender o Brasil todo no frete. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Gabriel, que é companheiro de martelo também. Está nos acompanhando lá na Capitaliza. Está atendendo, está na mesa operadora, no B730234400. Qualquer dúvida que porventura venha a surgir, você pode ligar nesse telefone. O pessoal estão aptos para resolver qualquer problema que venha a sanar, por favor. Mantenha contato lá, tá bom? Então o negócio é o seguinte, ó. Nós temos uma torama qualificada, um trabalho de origem. Como eu disse para você, contar um pouquinho da história, para você ter uma ideia do trabalho da família Prata, né? A origem é onde tudo começou. Então hoje nós temos algumas propriedades, mas todas elas geridas pela família Prata, pelo Pratinha. Então, e aí, obviamente, pela sua esposa, pelos seus filhos. Então, realmente, pela sua filha, perdão, e pelos netos. Então, obviamente, aproveite para fazer, meu amigo, bons investimentos. Nesta oportunidade. Eu vou mostrar o lote 6. Pode colocar o lote 6 na tela também. Nós temos uma condição de pagamento favorável para os amigos do Brasil. Pode colocar o 6 na tela. O 6, deixa eu mostrar aqui, ó. Nós temos, então, uma história que começou num passado com um gado, mas pensando no futuro, né? Esse é o lote 6. Pode trazer o 7 também. Pensando no futuro, então nós vamos vender touros, nelor e mocho. Nós temos o Brahma Prata e nós temos o Brahma Vermelho. Vamos até o dia 17. Olha esse tour aí, ó. Nós vamos até o dia 17. Então, nós temos essa nossa participação aqui dentro do Bom Dia Produtor. Nós temos uma participação depois, às 8h30, até as 9h, tudo pelo horário de Brasília. Depois nós temos uma outra participação das 13h às 13h30. Depois das 18h15 às 18h45. E na batida do Martelo, às 19h40, às 19h55. Então, esse é um evento que vai ficar na história e que a pecuária brasileira estava aguardando a abertura de peito do Garrote. Olha o distanciamento das mãos dele. Eu costumo mencionar e falar isso. Esse telefone aí está à sua inteira disposição, né? Para você ligar. Pode trazer o lote 8 para mim, por favor. Eu costumo dizer o seguinte, touro que tem que ter abertura de peito. Por que que touro tem que ter abertura de peito? Consequentemente, ele traz um espaçamento entre as costelas, né? Ele traz o espaçamento entre as costelas e traz uma convexidade de costelas. E traz também, obviamente, um revestimento muscular, consequentemente. Esse lote é o 8. Esse lote é um filho do sage. O sage de uma vaca, o feganistão. Esse touro, ele é de 2017, está com quase 600 quilos, 557 quilos. 38 de CE. 38 de CE. Pode colocar na tela para mim o lote 8. Traz o 9. Pode colocar o 9. O 9 é salariado numa vaca. O feganistão também pode colocar na tela para mim, por favor. Eu estou só fazendo uma prévia aqui, uma amostra para você. Esses touros têm um CE muito bom. Todos eles vão com exame de andrologia. Tudo certo, tudo tinindo, dá tudo pronto. Então, nós vamos trabalhar com uma condição em 24 parcelas, como eu disse. São as primeiras duplas e 18 vencíveis individualmente, até completar as 24 parcelas. Nós temos um frete facilitado para atender todo o Brasil. Então, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, mantenha contato com a mesa operadora através desse telefone 6730234400. O telefone lá é da mesa operadora. Você vai falar com o pessoal, com o... Você vai falar com o Gabriel. A galera da Capitaliza estão a postos para atender você. Está acabando o nosso tempo aí já, não? Então, vai mostrando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar todos os touros. Que lote é esse que está na tela? É o 9? Coloca para mim, então, o lote 10. Se esse é o 9, coloca o 10 na tela. Pode colocar o próximo. Eu acho que é o 10 mesmo. Pode colocar o 10? O 10 é meu filho do Iguari. O Iguari, que é uma vaca velocímetro. E a vaca é estatuto, na verdade. É estatuto de Naviraí. O estatuto... E ele vem com 670 quilos. Deixa eu ver o garrote. Olha lá. 670 quilos, 38 de CE. Prateadão, bonito, mancha d'água. Bonito o garrote, né? Bonito o garrote. O garrote todos com a carcaça muito boa. E aí, aquilo que eu disse. Você vai resgatando essas origens. Vai trazendo um mocho diferente. Animais diferentes. Aí tem um batoquinho, pouca coisa, né? Pode trazer para mim o lote 11, então. Coloca o lote 11 na tela. O lote 11, ele é clementino numa vaca... Perdão. Clementino é o touro. Ele é xangô. Ele é xangô numa vaca... Deixa eu ver aqui. Porque ele é xangô numa vaca magnata. Ele é xangô numa vaca magnata. 560 quilos. Garrotaço, viu? Garrotaço interessante. Para você ter uma ideia, esse é o lote 11. Coloca o 12 na tela. Deixa eu mostrar o lote 12 rapidinho. Pode colocar o lote 12 rapidinho. Ele é vasco numa vaca úrio. Ele é vasco numa vaca úrio. É 550 quilos. Quer ver? Coloca para mim na tela o lote 13. Deixa eu mostrar o lote 13. Isso. Coloca o lote 13. O lote 13 é xagal numa vaca patrimônio. Pode colocar para mim na tela, por favor, o garrote que vem com 620 quilos. 620 quilos. Pensa num garrote interessante. Para você ter uma ideia, nós vamos passar para você daqui a pouco esses preços. Esse garrote aí, só para você ter uma ideia, daqui a pouco nós vamos passar os preços para você. Esse garrote aí, só para você ter uma ideia, ele vai sair aí... Ele vai sair aí por 420, 450 reais de parcela, esse garrote que passa na tela. Então daqui a pouco nós vamos mensurar esses preços, vamos colocar na tela para você ter uma ideia. Então, os animais estão num preço muito interessante. Os animais estão num preço muito interessante. Ah, lá na mesa operadora nós temos a Paula Leite está lá também, o Fúvio Barbosa está lá também, o Gabriel está lá também. Por quê? Para poder dirimir qualquer dúvida que porventura venha a surgir. Então nós estamos trabalhando com uma torama diferente, nós estamos falando do trabalho da família Prata. E aí quando se fala da família Prata, não tem como mencionar o Zebu no Brasil sem mencionar a família Prata. Então essa junção, ela será perene, a vida toda nós vamos falar da família Prata e vamos falar do Nelore, do Zebu no Brasil. Não é só do Nelore não, é do Zebu no Brasil. E aí eu acho que todos os criadores do Brasil têm uma cidade... Deixa eu contar uma história para você aqui, a vida é feita de histórias também, viu Xará? Tem uma cidade na Itália, não sei se você sabia disso, mas você vai ficar sabendo agora. Tem uma cidade na Itália e que me falha a memória o nome dessa cidade, porque Montreal, Monte, alguma coisa parecida, o nome da cidade na Itália. Você sabia que uma vez por ano eles fazem uma homenagem aos brasileiros, inclusive cantando o hino do Brasil, coisa que nem os brasileiros fazem? Você sabia disso ou não? E aí sabe por que eles fazem isso? Porque eles têm uma gratidão. Essa palavra, ela é muito forte. Essa palavra deveria ser escrita toda em negrito e em grandão, assim, caixa alta. Então, ó, eles têm uma gratidão pelos brasileiros, porque na Segunda Guerra Mundial resgatou aquela região, que virou a cidade, aquela cidade resgatou da mão dos alemães na época da guerra. Você entende? Então, e aí eles têm uma gratidão imensa, infinita. Então, uma vez por ano, a cidade inteira, eles reúnem-se em frente a uma praça, sei lá onde, não é um lugar, um memorial lá, e eles cantam o hino brasileiro e cantam em português. E cantam em português, o hino nacional nosso. Eles cantam lá. Por que eu estou te falando isso? Porque o zebuzeiro do Brasil tem uma dívida de gratidão com a família Prata. Não é só com a família Prata, mas com algumas pessoas, esses que fizeram o trabalho de vanguarda e passaram dois anos, mais que isso até, na Índia, para trazer esses animais que hoje é o nosso delório, que a Índia hoje vai buscar a nossa genética. E a família Prata, nós temos que tecer loas, temos que ser gratos a eles, porque eles trouxeram para cá. E aí tem muita gente que está me vendo agora e fala, mas se não fossem eles, de repente seria outra pessoa. Por tudo bem, seria, mas foram eles que foram. Você entende? Foram eles que foram. O trabalho de pioneirismo foi deles. O trabalho de vanguarda foi deles. Agora, pensa o quanto é difícil. Imagina hoje, é difícil você ir para a Índia e ficar seis meses, um ano lá. Porque hoje você tem avião todo o tempo, você tem um monte de transporte, telefone, celular na mão para todo lado que você andar. Tem telefone. Imagino eu que na Índia deve ter telefone também para tudo quanto é lado celular, tem no mundo inteiro. Naquela época, nem era telefone, era... Como é que é aquilo que vai batendo assim, escrevendo? Telégrafo. Não, código morto também não. É guerra, porra. Telégrafo. Você tinha que mandar um telegrama. Imagina, para comunicar, mandar um telegrama. A pessoa recebe o telegrama aqui. Aí vai responder esse telegrama. Esse gado embarcou de navio, veio para o Brasil, ficou parado na ilha de Nelore, por isso teve o nome de Nelore. Depois embarca no Brasil. Tiveram um problema político. Esse gado ficou isolado em quarentena também. Você imagina a dificuldade para chegar com esse gado. Então, é esse trabalho de... Nós estamos falando de 90 anos, mais de 90 anos, né? Então, nós estamos falando desse trabalho dessa família de pioneiros. E aí não foi só isso, não. Foram pioneiros também nos independentes, foram pioneiros no Hospital do Câncer, contribui e ajuda demais da conta o Brasil inteiro. Então, a gente tem realmente que ser grato a esse povo e a esse gado que nós estamos colocando à disposição do mercado. É esse trabalho de vanguarda, é esse trabalho de pioneirismo que nós estamos apresentando. Então, o lote 13, nós vamos... Isso, vai passando essas informações para mim aí. Lote 13, R$ 400,00 de parcela. Nós vamos vender esse lote 13 aí, R$ 400,00 de parcela. Daqui a pouco nós vamos passar a genealogia, o pedigree desses animais na nossa próxima participação. Lote 14, pode colocar o lote 14 na tela para mim. Isso, meninos! Aí eu dou valor, valeu, Gabrielzinha. Desse jeito que tem que fazer. Gabriel Aleluiro também, está lá na mesa operadora. Está o Gabriel, está a Paula Leite, está o Fulbo Barbosa. O pessoal está parecendo tirador de leite. Levantaram cedo hoje, viu? Te contou uma coisa, viu? Primeira vez que o Fulbo levanta cedo desse jeito. Não tem costume não, viu, Chará? Não tem costume não, levantou cedo, está incomodado. Está incomodado lá. Telefone 6730234400, R$ 450,00 na parcela, o lote 14. Isso aí nós vamos vender a R$ 450,00 de parcela. Coloca o lote 15 na tela para mim. Tem quanto tempo aí? Deixa eu passar ligeiro, quero passar os Brahman também. Deixa eu passar os Brahman também. Coloca o lote 15 na tela para mim, por favor. A R$ 400,00 de parcela. Em 24 parcelas de R$ 400,00, lote 15. Pode colocar o 16 na tela. Deixa eu ver o lote 16. Coloca o 16 na tela para mim, por favor. Deixa eu ver o lote número 16. É porque eu pego lá para ver aqui, aí eu tenho que abrir aqui, tenho que voltar lá. Tem que entrar. Lote 16, pode colocar na tela para mim. O lote 16, ele é umbral no Malvaca Teodoro. 600 quilos de peso. Só 7 minutos? Então vou para o Brahman. 7 minutos só, olha que garrotaço. O lombo dele parece uma mesa. Eu vou te contar uma coisa, não é brinquedo não, viu? Vamos lá. Isso. Isso, Gabriel. Melhor assim, melhor assim. Vamos lá, vamos todo mundo. Olha o comprimento desse carrote. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 7 minutos só. Vamos mostrar a Brahma, Luizão. Mas não é não, não, Brahma. Espera aí, Luizão. Brahma, é Brahma. Luizão já fica salivando, enchei na boca, confundindo aqui, enchei na boca d'água. Olha que garrote, olha o comprimento dele. Pode colocar na tela para mim, por favor. Eu vou mostrar os Brahma. Deixa eu mostrar os Brahma, então. Você vai mostrar o lote. Deixa eu ver qual é o lote do Brahma aqui. Deixa eu conferir meu catálogo, porque o meu catálogo está aqui. Deixa eu mostrar o lote Brahma. Coloco o lote 1 do Brahma. Não sei como é que estão separados aí para vocês, né? Eu não sei como é que está separado aí. O lote 81. Pode colocar o lote 81 para mim, por favor. Lote 81, pode colocar na tela aí. Lote 81. Isso. Esse é o Mr. Prata. Lote 81 já apareceu, está na tela. Brahma vermelho. Mr. Prata. Olha que garrote pesado. Você quer ver? Ele tem 760 quilos. E outro detalhe interessante, que todo mundo quer e todo mundo busca. Todo mundo gosta do Brahma. Por que todo mundo gosta do Brahma, Luizão? Porque dá esse volume de carcaça. Porque ele tem esse revestimento muscular. Agora, esse Brahma que está na tela, ele tem um detalhezinho, que às vezes eu sei que o Brameiro não vai deixar passar despercebido. Mas quem está com vontade de comprar um Brahma, vai pensar assim, peraí, esse é o mais difícil que tem, é mocho. Esse Brahma é mocho, esse que está na tela aí. É um Brahma mocho, ok? Então, meu amigo, dificilmente quem tem, vende. E aí, eu vou, quero aqui fazer menção ao meu amigo Luiz, lá do Mato Grosso, que teve uma consulta essa semana, conversando comigo, falando, rapaz, eu tenho interesse no Brahma mocho, eu quero comprar alguns touros Brahma mocho. Luiz, pode comprar, nós vamos entregar para você aí, viu, meu amigo? Vamos fazer uma rota para você aí, fica tranquilo. Se não entregar na sua fazenda, vamos entregar próximo. É aquilo que eu disse, não é por causa de frete que nós não vamos fechar negócios. Consulte através do 6730-2344-00. Mantenha contato com o pessoal da mesa operadora da Capitaliza Leilões. A Capitaliza faz um trabalho extraordinário no Mato Grosso do Sul e Brasil inteiro, né? Então, mantenha contato com o pessoal da Capitaliza. Se você precisa de frete, qual é a sua demanda? Liga lá e mantenha contato com o pessoal. Lote 83, pode mostrar mais um touro para mim? É outro filho do Mr. Prata. Pode colocar na tela para mim também, por favor. Deixa eu ver lá, ó. 674 quilos. Olha o outro Brahma aí. Rapaz, será que tinha uma nevoazinha lá, né? Tinha uma neblinazinha lá, ó. O que que achou? Será que estava frio no dia ou não, Luizão? Parece que eu senti até um friozinho daqui só de ver essa imagem aí. Rapaz do céu. Mocho, mocho. Chifre, Luizão. Nem para remédio. Hã? Olha aí, ó. Aí eu dou valor, viu? Olha o comprimento desse Brahma. Diferente, hein? Diferente o Brahma. Diferente o Brahma da Família Prata. E o bichão está roncando ali, rapaz. Eita, não é brinquedo, não. Lote 83, mostrei? Deixa eu mostrar o 95, então. Mostra o 95, pode colocar. Tem quanto tempo nossa participação? Deixa eu controlar certinho aqui nossa participação. Pode colocar na tela para mim, por favor. Esse vem com 765 quilos. 765 quilos. É outro filho do Mr. Prata também. Mr. Prata 788, né? Numa vaca Mr. Prata 25. 765 reais na parcela. Espera aí um pouquinho, vamos devagar. O lote 81 que eu mostrei anteriormente. Volta 81 na tela para mim, por favor. Mostra 81 na tela. Pode colocar 81. Coloca lá. Isso. 400 reais de parcela. Esse touro está. A venda é 400 reais de parcela. Eu acho muito barato. Quando nós trabalhamos nessa condição, nós estamos trabalhando em confirmação. Qual que é o diferencial disso? É você ligar na mesa o operador e confirmar. Fala, espera aí, o lote 81 eu quero, me serve. A 400 reais de parcela, eu vou ficar com ele. Confirmou, pronto. Se for, se você deixar para depois, quando você ligar na mesa e falar assim, eu mudei de ideia, resolvi, vou querer, aí pode acontecer, às vezes, o pessoal que vai te atender na mesa, o Gabriel, a Paulo, o Fúvio, vai falar, ô rapaz, infelizmente nós já vendemos. E aí você vai ficar na saudade. E você já prestou atenção quando você quer comprar algo e você liga para comprar e você recebe a notícia que já foi vendida, parece que aí que você fica com mais vontade de comprar ainda, já reparou, é que você quer o produto mesmo, não é verdade? Rapaz, mas era esse que eu queria. Você queria mais um montão de gente. O lote 81, 400 reais na parcela. O lote 83, pode trazer e põe na tela, deixa eu ver o lote 83, a 375 reais na parcela. Pode colocar o lote 83, né? Pode colocar o lote 83. 380 reais na parcela. Acabou? Mas por que acabou? Não, então põe o 95 para finalizar, põe o 95 para finalizar, mas foi muito curto o nosso tempo, não sei não, hein? Estou achando que você tirou meu tempo aí, japonês. Coloca o 102, então. Coloca o 102. Não sei não, hein? Coloca o 102 lá, a 400 reais de parcela. Se der para colocar, agora não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito de colocar na tela. Beleza, show de bola. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrando essa nossa primeira participação aqui. Nós vamos voltar daqui a pouco, às 8 horas e 30 minutos, aqui pelo canal do Boi. Nós vamos continuar com esses animais à venda. O telefone está à sua inteira disposição. Esse telefone que aparece aqui na tela, você pode ligar, o dia todo ele vai estar à sua inteira disposição. Liga na mesa operadora da Capitaliza. Esses animais estarão, as imagens estarão alocadas no site da Capitaliza no decorrer de todo dia, no decorrer de todos esses dias que nós estaremos aqui. Então, não é por causa de frete que nós não vamos fechar negócio. Nós temos rotas para várias regiões do Brasil. Nós vamos entregar no estado de São Paulo, vamos entregar no Mato Grosso do Sul. Pode ficar à vontade, mantenha contato com a mesa operadora da Capitaliza, ok? Xará, é isso. Nós vamos encerrando por aqui. Essa foi a nossa primeira participação. Nós estaremos durante todo o dia aqui, até o dia 17, vendo esses animais. Nós temos animais melorimorcho, brama, brama prata, o brama vermelho. Realmente vale a pena você conferir. E é onde tudo começou. É a origem, né? É um brama diferente, melor diferente, que nós vamos apresentar nesses dias aqui. O pessoal da Capitaliza estão a postos. Valeu demais. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Valeu, Xará. Valeu, Xará. Um ótimo dia para você. A gente vai acompanhar daqui a pouco outras participações aqui, mais esse de olho na fazenda. E uma qualidade, meu amigo, que não dá para você perder. Então, o seu trabalho é só pegar o telefone, entrar em contato, escolher o animal que te interessa, fazer bons negócios ainda hoje, aproveitando mais essa grande oportunidade que o canal do Boi traz para você. Bom, e tem intervalo comercial chegando por aqui. Mais uma oportunidade para você participar com a gente pelo WhatsApp que está aí na sua tela, 99863001. No próximo bloco, eu te levo até São Paulo. Vamos saber informações da Bolsa Brasileira de Mercadorias sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro, expectativas para o dia de hoje. São 8 horas e 1 minuto. Sai daí não, eu volto em dois minutinhos. 8 horas e 3 minutos. Já estamos de volta e sem mais delongas. A gente segue falando de bons negócios para você que está sempre ligado aqui na programação do Canal do Boi. E agora é hora da gente dar um pulo até Sinop, no Mato Grosso. Vamos até o estúdio da Ricardo e do Nicolau Leilões, porque é de lá que vem as informações agora sobre os grandes negócios que estão preparados por lá também. E já está aqui de pai para filho, que a coisa não para. Aqui é só coisa boa e só gente de primeira qualidade aqui para trazer bons negócios para você. Adriano Edival Filho, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. O que você destaca aí na agenda de eventos da Ricardo e do Nicolau Leilões? Bom dia a você, meu amigo Adriano Faleiros. Bom dia para toda a sua equipe. Bom dia para você que está acompanhando aí o Bom Dia Produtor. A gente chega trazendo coisa boa, ótimas informações, a oportunidade de bons negócios para você que está acompanhando a gente aí. A gente que vem falando aqui diretamente de Sinop, teremos um leilão agora no dia 12 de julho com transmissão do Agrocanal. É o leilão Nutricampo Agrocampo Moia, uma oferta de animais de corte para cria, recria e engorda para ninguém botar defeito. Você que está acompanhando a gente aí agora, corre e pega o telefone, o 6635320077, já vai deixando tudo organizado. Eu já peço a você que está nessa região norte aqui do Mato Grosso, que organize a filmagem dos seus animais. Mantenha contato conosco, traga os seus animais via leilão. Tem muita gente que pensa assim que, às vezes o leilão está em uma realidade muito distante, né? E na verdade não é assim que funciona. Está muito mais perto de você do que você imagina. A gente vai até a sua propriedade, você mantém contato com a gente, nós vamos até a sua propriedade, fazemos a marcação dos animais, a pesagem e filmagem e o seu gado vem a leilão. É assim que funciona, não tem dificuldade nenhuma. E meu amigo, eu vou te falar um negócio, quem vende em leilão, rapaz, fica satisfeito de um tanto, porque aqui nós vamos ter na hora que passar no seu lote, duas, três, quatro, cinco pessoas disputando pelo mesmo produto. Consequentemente a gente consegue um maior valor agregado pelo mesmo. Não tem mágica, é lógica. Venha com a gente, venha com a Ricardo Nicolau Leilões, neste dia 12 de julho, com transmissão do AgroCanal. Venha participar, venha prestigiar a região de Colíder, venha prestigiar a região norte. Passando agora do dia 12 para o dia 19, né? Ou seja, pulando esse final de semana no outro, com transmissão do Canal do Boi, vem chegando aí o Wilson Martinelli, Nelore Vamba trazendo muita qualidade, pode trazer para nós as imagens dos touros lá. Uma turama excepcional, diferenciada, muito bem apartada, muito bem padronizada. Você vai vendo aí o pool de imagens dos touros, ó. Uma turama excepcional, turama que vem chancelada, vem carimbada lá pelo PMGZ. São animais que têm avaliação genética, são touros que estão prontos para trabalhar na sua propriedade, são animais que vão melhorar o rendimento da sua propriedade, do rendimento do seu rebanho. Você que está assistindo a gente agora, que sempre faz os seus investimentos em genética, faz os seus investimentos em estrutura, em manejo, em maquinário, pastagem, em fêmeas de boa qualidade, invista também em touros de boa qualidade, animais que vão melhorar o seu rebanho. Está aí a ferramenta, ó. Essa é a ferramenta para você fazer os seus investimentos. Vamos fazer o seguinte, vamos passando para os lotes, para os amigos irem acompanhando já. Cairo, fala para o Márcio, passando os lotes lá para a gente, para os amigos irem acompanhando, né. São animais que estão muito padronizados, animais que vêm no temperamento excepcional extra, serão mais de 100 touros. Alguns destes touros têm também aquele Z na perna lá, que não é o Z do Zorro, né, Antônio Emílio? É o Z do Pro Genetics. São animais que foram selecionados os 20 melhores por cento, CSG, ah, tá bom, olha lá, CSG. São animais que foram selecionados 20% melhores dentro de cada safra, são animais que estão à sua disposição, você vai vendo aí, ó, muito igualados, o Atorama com cara de macho, meu amigo, diferenciado. Wilson Martinelli, você está de parabéns, você está de parabéns pela Atorama que vem trazendo para a gente esse ano. Lembrando que, na nossa participação da tarde, dentro do Mais Pecuária e dentro do, na batida do martelo, olha aí o que é que eu falo, isso aqui é cara de macho, ó, isso é diferente, ó. Nós teremos aqui o Wilson Martinelli trazendo para a gente mais informações e contando um pouco mais dos animais que ele vem trazendo via leilão. Olha só a estrutura deste touro, meu amigo. Olha o aplumo deste touro, o que é isso? Olha o que ele tem de costela, olha a carroceria, a carcaça deste animal. É coisa diferente, meu amigo, é coisa que a gente não vê todo dia, não. E vem à sua disposição, neste dia 19 de julho, com transmissão do Canal do Boi. Se eu fosse você, já pegava o telefone 6635320077 e já deixava o cadastro no jeito tinindo igual corda de viola. Também tem o nosso site, o ricardonicolaulelões.com.br, que está à sua inteira disposição. E as nossas mídias sociais, o nosso Facebook e também o Instagram, onde você acompanha diversas informações e fica ligadinho, antenado com a gente aqui da Ricardo Nicolau. Adriano Faleiros, assim, eu encerro a minha participação por aqui. Um forte abraço a você, um forte abraço para toda a turma aí, viu? Até mais, tchau, tchau. Um forte abraço para você também, um ótimo dia. A gente volta a se encontrar aqui na programação ainda. Um abraço. Bom, e muita gente fica na dúvida na hora da escolha e da compra de produtos para a sua propriedade. Por isso, o Rodrigo Medina, gerente técnico da Fachole, vai trazer para você agora informações sobre os diferenciais das sementes Fachole. Acompanhe aí. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico das sementes Fachole e hoje a gente vai falar um pouco sobre os diferenciais das sementes Fachole. A sementes Fachole é uma empresa que já está aí há mais de 50 anos no mercado, com campos de produção próprio no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os nossos departamentos técnicos e comerciais estão presentes em todo o território nacional. Além disso, a Fachole está envolvida com pesquisa, fomenta a pesquisa no desenvolvimento de novas cultivares, junto à Unipasto e Embrapa. O nosso laboratório próprio conta com a ISO 17025, com um escopo, com mais de 10 análises para fins de controle de qualidade. Nossa linha de produto conta com mais de 20 espécies forrageiras e entre essas espécies forrageiras, uma ampla variedade de linhas. Com isso, a gente consegue atender desde níveis mais básicos de tecnologia até os mais altos de tecnologia, pensando em alta performance e alta plantabilidade. Contamos ainda com um centro de pesquisa em parceria com a Unesp, onde a gente desenvolve e aplica de maneira prática o nosso conhecimento no desenvolvimento e adoção de tecnologias para sistemas produtivos. Para saber mais, acesse o nosso site. O RenovaBio é o programa do governo federal, cujo objetivo é expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, como o etanol. Outras vantagens são a sustentabilidade ambiental, econômica e social e a compatibilidade com o crescimento do mercado. E esse é o tema de hoje de Otaciano Neto, na conversa com o deputado federal Arnaldo Jardim, na coluna 4.0 no Campo. A coluna 4.0 no Campo tem a honra de receber hoje um querido amigo, deputado federal, ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. Arnaldo, muito obrigado por sua presença. Eu queria iniciar fazendo uma reflexão contigo. Um escritor alemão chamado Steven Zeig lançou, em 1941, um livro no Brasil. Ele veio para o Brasil a convite do então ministro das Relações Exteriores, José Carlos de Macedo Soares. Ele lançou um livro chamado Brasil, um país do futuro, em 1941. E a indústria de etanol, desde quando nasceu, na década de 70, também parece que é a indústria do futuro, que vai dar muito certo, que vai substituir petróleo. Qual a sua reflexão? O que acontece? Que nem o Brasil, nem a indústria de etanol, a gente está vendo uma quebradeira geral há muitos anos, chegou ao momento de brilhar no mundo todo com esse produto, Arnaldo? O etanol é algo que já é real? É. É uma estrondosa e bem-sucedida realidade. Hoje, daquilo que consomem os veículos chamados leves, veículos de passeio, 52% são combustíveis renováveis. Esse percentual chegou a 60%. Mas, em momentos de crise, isso baixa rapidamente para 38%. Esta oscilação que marca características de planejamento do Brasil, pouco planejamento, que marca políticas públicas instáveis, eu acho que é o problema central que nós temos que enfrentar. O Brasil sobra potencial e falta exatamente essa previsibilidade, que é fundamental para que possa se organizar. Todos nós chamamos do que é o Cornel Belt americano, aquele cinturão de milho, onde lá a lavoura do milho existe há muito tempo. Eu sou do interior de São Paulo, minha família é da região de Ribeirão Preto, e lá nós vimos passar, nas últimas décadas, o ciclo do algodão, depois veio da soja, depois veio do milho, agora nós estamos na cana. Ou seja, nós temos uma instabilidade que eu acho que compromete. Agora, esta pandemia, tomara Deus que passe rápido, depende de nós, crise sanitária, crise econômica. O que virá disso? Não tenho dúvida de que o compromisso com a sustentabilidade se aprofunda. Não tenho dúvida de que energias renováveis vão estar na pauta cada vez mais. As diretivas europeias que foram lançadas agora pela comunidade europeia para a retomada do crescimento são cinco. Digitalização da economia, 4.0, que você tanto fala. Ter uma cadeia de suprimentos que não tem uma dependência tão grande da China. Não é que o mundo vá se fechar, mas tem que ser repensado. Terceiro, e aí nós começamos a entrar. Muito cuidado na questão sanitária, na questão de gestão de resíduos, por exemplo. Quarto, energias renováveis e, definitivamente, o conceito de sustentabilidade. Tudo isso cria um momento muito favorável, não só ao etanol, mas aos biocombustíveis. O que são biocombustíveis aqui para nós? É o etanol, é o biodiesel. Nós já temos uma adição de 11% no diesel de óleos vegetais ou de óleo animal, que vem a partir do sebo bovino. Está certo? Nós temos bioquerosene e biogás. Eu não tenho dúvida de que isso faz do Brasil a possibilidade de ser um dos líderes nessa nova economia, economia de baixo carbono, economia verde, que o Brasil pode liderar internacionalmente. Uma grande aula, Arnaldo. E você acha que o RenovaBio, você foi os principais líderes no Congresso Nacional desse processo, tanto legislativo como de implementação agora do RenovaBio. Ele vem para estabilizar isso, para diminuir essas oscilações que você citou na fala anterior, Arnaldo? Estou muito convencido disso, Otaciano. Para que você bem saiba, mas para que os outros que talvez não tenham o detalhe, o que é o RenovaBio? É uma proposta que foi trabalhada, legislativa e executiva, apresentada um projeto. Era, então, o deputado Evandro Gussi, que hoje dirige a única, que é a central das usinas do setor sucro de São Paulo. E esse projeto foi rapidamente aprovado. E foi aprovado por uma grande maioria. E rapidamente sancionado. Era presidente o Temer. Rapidamente regulado. E depois todo o esforço. Porque isso significa uma nova metodologia. Dentro do RenovaBio, por exemplo, o instrumento monetário, a moeda que se faz, é o CBIO. É um certificado dos biocombustíveis. Isso foi regulado. A Embrapa entrou na formatação disso. Usinas se apresentaram, foram registradas e certificadas pela ANP. O número de cada uma varia de acordo com a sua pegada de carbono. Se você tem boas práticas ambientais na produção agrícola, se você tem cuidados de eficiência na produção industrial, se você tem índices positivos de produtividade na sua logística, seu indicador é maior, sua referência é maior. Então, você tem algo que estimula a busca da eficiência. É muito bacana isso. Para não ser simplesmente uma delegação genérica. E aí você, com base na produção, com base nesses indicadores certificados, você tem a conversão da produção para CBIOS. Deputado Arnaldo Jardim, muitíssimo obrigado. Você está prestando um serviço a todos nós que acreditamos no agro. Parabéns a você. Obrigado. Um abraço grande, deputado. Bom, e os chineses compraram 57% de toda a carne bovina exportada pelo Brasil nos primeiros seis meses deste ano. Vamos agora até São Caetano do Sul, onde está Walter Pulga Jr. vai estar aqui já nos aguardando para trazer mais informações. Quer dizer que os chineses estão cada vez mais de olho nas carnes do Brasil, né, Pulga? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Compras da China continental subiram 150%, aumentaram 150% no primeiro semestre agora deste ano. Bom dia a você, bom dia a todos. É uma notícia importante. ontem era uma informação divulgada pela Abra Frigo, Associação Brasileira dos Frigo Olímpicos, né? Ou seja, a alta nas compras chinesas foi de 148% apenas para a carne bovina, né? Foram mais de 365 mil toneladas de carne. Bom, com isso, a China termina o semestre com compras equivalente a 57% de toda a carne bovina que o Brasil exportou, né? Agora nos primeiros seis meses do ano. Para você ter uma ideia, nos últimos seis meses, o Brasil exportou mais de 909 mil toneladas de carne bovina. Isso considerando carne in natura e carne processada. É importante ressaltar. Ou seja, já exportamos 9% mais do que exportamos no ano passado. Então as vendas do Brasil de carne bovina cresceram muito neste ano, né? A China comprou mais de 365 mil toneladas e Hong Kong comprou outras 154 mil toneladas. No total, mais de 519 mil toneladas foram embarcadas para a China considerando aí, vou repetir, carne in natura e processada considerando também as compras de Hong Kong. No ano passado, a participação dos chineses não passava aí de 38% nas compras de carne bovina brasileira. Cerca de 147 mil toneladas a China tinha comprado, 172 mil toneladas Hong Kong também havia comprado. A participação na exportação de carne bovina do Brasil não passava de 38%. Isso em 2019. Em 2020, a situação muda muito. Em segundo lugar, vem o Egito, né? que comprou aí 55 mil toneladas. Em relação ao Egito, que ocupa o segundo lugar nas compras de carne bovina brasileira, houve uma queda, uma queda de 30% nas compras do Egito. Em relação ao ano passado, estão estão recuando. O Chile, que vem em terceiro lugar na compra de carne bovina brasileira, comprou pouco mais de 34 mil toneladas. Também teve um recuo nas vendas do Brasil para o Chile de 33%. Agora, por que a China ocupa um espaço muito grande na exportação de carne bovina do Brasil? Primeiro, porque paga melhor. E segundo, porque há uma política clara dos chineses de montar um estoque de proteína lá. Portanto, as compras chinesas não só trazem maior rentabilidade para o exportador brasileiro, como também há um interesse em formar um estoque lá. Para você ter uma ideia, os recordes em junho foram muito grandes. O Brasil exportou carne bovina 28% mais em junho para a China. Um recorde aí de 172 mil toneladas apenas num mês. E o faturamento foi recorde também para a China em junho. Ele subiu 48%, 743 milhões de dólares em carne bovina para a China. Bom, voltando ao semestre, o faturamento brasileiro com carne bovina subiu 26%. Chega perto aí de 3 bilhões e 900 milhões de dólares apenas nos primeiros seis meses deste ano. Para a bovinocultura brasileira, é uma boa notícia, já que o mercado interno está muito fraco. Agora, o Brasil não para nisso, não. O Brasil está reivindicando lá na OMC a abertura do mercado japonês para a carne termoprocessada brasileira. Também reivindica a abertura para o melão brasileiro. Mas é uma luta do Brasil abrir o mercado japonês, já que nós exportávamos até 2012 sem problemas para o Japão. E em seguida houve um fechamento do mercado lá. A discussão não envolve apenas o Brasil. Outros países também reclamam do Japão. Portanto, nós temos aí a perspectiva de aumentar as nossas exportações. Adriano? Porque vamos falar um pouco de mercado agora, porque ontem o dólar voltou a avançar sobre o real, mas, por outro lado também, a Bolsa quase que encostou nos 99 mil pontos novamente, voltou a avançar. Isso não era muito comum, não é? Pois é. Isso não é muito comum, porque normalmente o que nós tínhamos era quando o dólar vinha em alta, a Bolsa vinha em baixa. Sinal de retirada de capital estrangeiro da Bolsa e uma procura por dólares para sair do país. Ou, quando o dólar estava em queda, entrando dólares no Brasil, a Bolsa tendia a subir. Bom, mas isso hoje não ocorre, não, porque há uma mudança em todo esse cenário. O dólar se valoriza frente ao real e a Bolsa sobe também. Ou seja, o panorama mudou. Aliás, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já reafirmou que agora temos que nos acostumar na economia brasileira com juros mais baixos e real desvalorizado. Essa é a nova realidade econômica do Brasil, portanto, mudam alguns parâmetros com os quais os economistas estavam acostumados. Mas são mudanças que ocorrem de tempo em tempo, dependendo da situação. Ontem, o dólar subiu frente ao real quase 0,60%, passou de R$ 5,35, oscilou entre R$ 5,26, chegou a ceder no início do dia, mas terminou mais próximo de R$ 5,36. Ou seja, o dólar continua firme. Volto a repetir, há analistas esperando que até o final do ano o dólar chegue na faixa de R$ 5,75. Analistas do Banco Itaú, por exemplo, acreditam que até o final do ano o dólar subiu para R$ 5,75. Não é uma visão otimista, é uma visão pessimista, considerada pessimista do Banco Itaú. Outros bancos consideram valores mais baixos, mas é bom ficar preparado. O dólar tende a se valorizar frente ao real. E eu aproveito para falar de Bovespa. O índice Bovespa atingiu o maior patamar dos últimos quatro meses, subiu ontem 2,24%, foi aos 98.937 pontos. Em alguns momentos, chegou a passar de 99.250 pontos, como você lembrava agora há pouco. Agora, o volume financeiro está perto do normal. Quase R$ 27 bilhões movimentados no mercado de Bolsa. O mercado começa a retomar. Há uma crença de que haverá uma recuperação mais rápida do que se espera em toda a economia mundial. Por isso, há um certo entusiasmo, vamos dizer assim, dos investidores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu reformas econômicas ainda este ano e mais do que isso, algumas privatizações. Isso traz algum ânimo para o mercado. Se vai ocorrer ou não, é esperar para conferir. Agora, hoje, exceto a China, que vem em alta, tanto a Bolsa de Shenzhen como o Xangai, nós temos um movimento de baixa na Ásia. Então, os principais índices da Ásia, como o índice Nikkei, o índice Hanseng e o índice Cospe, cederam hoje de madrugada. Apenas o Xangai subiu, Shenzhen também. E na Europa, o mercado opera em baixa. Tanto na Bolsa da Alemanha, o principal índice, que é o DAX, o FTSE100, da Bolsa de Londres, e o CAC40, da Bolsa de Paris, são índices, para o telespectador entender, que são referência para o mercado europeu, tanto na França, como no Reino Unido, como na Alemanha, as Bolsas cedem entre 1,24% até 1,41%. Então, temos um movimento de baixa. Pode ser que hoje tenhamos aí uma oscilação para baixo para o nosso índice Bovespa. É esperar para conferir. Mas, até lá, as notícias vão movimentando o mercado, é bom ficar sempre de olho. O dólar, no entanto, tende a se manter nesse patamar mais alto que nós temos visto nos últimos dias. Adriano, desejo a todos um dia de bons negócios. É com você. Valeu, Pugo. Um ótimo dia para você também. Olha isso. Daqui a pouco tem mais uma edição do De Olho na Fazenda. Você tem mais uma oportunidade de adquirir animais a preço fixo, conhecer toda a qualidade que está sendo oferecida aí pelo criatório da Agropecuária Prata. Tem animais menelore mocho, tem brama vermelho, brama branco. Tem, ao longo de todo o dia, hoje, várias participações. Está vendo aí algumas imagens já na sua tela do que está sendo oferecido nesse De Olho na Fazenda. É uma oportunidade para você adquirir animais ao longo de toda a programação hoje. Tem mais informações também sobre o mercado daqui a pouco no Agricultura BR, logo mais, em volta de meio dia. Já como é a gente logo na abertura, o Pulga Volta trazendo informações para você sobre o mercado financeiro, já com tudo operando, bolsa, dólar. Enfim, muita informação para você ao longo de todo o dia aqui na programação do Canal do Boi. Lembrando que tem mais informações também no nosso portal sba1.com. Estou indo embora, deixo um abraço apertado para você. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 7 horas da manhã em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Tchau, tchau.